Vamos lá pessoal, de volta é o nosso curso de álgebra linear, trazendo agora um exercício envolvendo o polinômio característico de uma matriz quadrada. No caso do nosso exercício, esse polinômio característico relaciona-se a uma matriz quadrada de ordem 3. Por que isso? Porque o grau máximo, o maior expoente dos termos do nosso polinômio característico vale 3. Isso significa que a nossa matriz A dada, genérica, que relaciona-se no caso a uma matriz quadrada, ela tem que ser obrigatoriamente de ordem 3. Beleza? Então, uma matriz A, que nós já sabemos que é de ordem 3, possui um polinômio característico dado por essa expressão que você vê à frente, ou por esse polinômio que você vê aí em função de lâmida. Quem é lâmida? Lâmida são os nossos autovalores. Esse índice A é para dizer que esse polinômio característico relaciona-se, ou tem relação direta, com a matriz A genérica, que nós não conhecemos, mas que nós sabemos que é de ordem 3, por conta desse maior grau envolvido nesse polinômio. Beleza? E aí a pergunta do exercício, o determinante de A vale quanto? Ok? Detalhe importante, trago para você aqui, já destacado com fundo azul, no caso de uma matriz quadrada de ordem 3, nós temos um teorema, que diz que essa matriz de ordem 3, ela é dada por essa expressão que você vê aí, né? Qual o detalhe? Aliás, tem um detalhe aqui que eu esqueci, ó. Aqui tem um índice 3, beleza? Então nós vamos ter um polinômio de grau 3, ok? Então você tem um termo de grau 3, de forma geral, né? Você tem um outro termo de grau 2, você tem um termo de grau 1, e você tem um termo de grau 0, ou se você preferir, termo independente. Beleza? Então você tem 4 termos dados por esse teorema, relacionados a uma matriz quadrada de ordem 3, beleza? Então, ó, de forma genérica, para encontrar o polinômio característico de uma matriz, a em função aí dos seus auto-valores, eu tenho que preencher essa expressão que você vê adiante. Aquela parte que está faltando é determinante de A, né? Faltando na visualização para você que aí está. Então perceba, ó, tem que encontrar o traço de A. O que é o traço de uma matriz quadrada? É o produto dos elementos da diagonal principal. Pego um sinal negativo aqui, em relação a esse termo que tem grau 3, encontro o traço de A, que vai ser o coeficiente que acompanha o termo que tem o grau 2, menos, olha aqui, uma junção de cofatores, né? Fiz questão de trazer para vocês aqui, ó, estou com a matriz M qualquer, genérica, ok? Olha, genérica não, com elementos 1, menos 2, 3 e por aí vai. Fiz questão de trazer informações do que que seria esse cofator. O A11, que inclusive está mencionado aqui, ó, tem A11, A22 e A33, cofatores dos elementos que compõem a diagonal principal. Lembra lá? Diagonal principal, a posição de linha é exatamente igual à posição de coluna. Então, se você vier aqui nessa matriz, quem são os elementos do diagonal principal? 1, ok? Porque ele está na primeira linha e primeira coluna. Menos 1, porque ele está na segunda linha e segunda coluna. E menos 2, porque está na terceira linha e terceira coluna. Se eu quiser o cofator A11, ou relacionado ao elemento que está na primeira linha e primeira coluna, legal? Eu tenho que pegar menos 1, somar, elevar, melhor dizendo, a posição de linha mais a posição de coluna, vezes o determinante do que sobra quando eu tiro a linha e a coluna onde estão 1. Se você vier aqui tirar a linha e a coluna onde está 1, tira a coluna onde está 1, tira a linha, vai sobrar essa matriz cujo determinante eu tenho que encontrar, ó. Sobrou menos 1, 5, 4 e menos 2, ok? Então, eu vou pegar esse menos 1, que já é fixo, né? Esse menos 1 não tem nada a ver com o elemento, aliás, o elemento aqui é 1, né? Vou pegar menos 1, elevar a posição de linha e de coluna, ou seja, como 1 aqui está na primeira linha e primeira coluna, eu vou somar 1 mais 1, vou multiplicar pelo determinante que resulta quando eu tiro linha e coluna onde está o elemento igual a 1, né? Calculo esse determinante, dá menos 18, multiplica por 1, né? Porque menos 1 ao quadrado vai dar 1, resultado final, menos 18. Se eu adotar o mesmo procedimento para encontrar o A22, tá lá, ó. O A22 é menos 1 elevado, posição de linha mais posição de coluna, multiplicado pelo determinante 2, 2. Quem que é esse determinante 2, 2, né? Se eu pegar o A22 aqui, ó, esse cara, desculpa, M22, né? Porque essa matriz é matriz M de macaco, né? Esse cara vale menos 1. Tira a linha e a coluna onde está o menos 1. Quem sobrará? Sobrará 1, 3, 2, menos 2. Olha lá. 1, tá aqui em cima, 1, 3, 2, menos 2, ok? Calcula esse determinante, dá menos 8, multiplicado, ó, menos 1 elevado a 4 vai dar 1, né? Número negativo elevado a expoente par dá positivo. Na hora que eu pegar 1 vezes menos 8, eu vou chegar em menos 8. Então, só estou te mostrando que você encontraria com tranquilidade isso que está marcado aí. Com o fator relacionado ao elemento de posição primeira linha, primeira coluna, somado com o fator relacionado ao elemento de posição segunda linha, segunda coluna, ok? E a mesma coisa para A, 3, 3. Vou somar esses três caras e pegar o sinal negativo, né? O oposto deles, beleza? Do resultado dessa soma. Isso multiplicado por λ. λ grau 1 aqui, né? Elevado a 1, certo? O fim determinante de A, né? É o nosso termo independente. Agora nós vamos perceber o seguinte, o que que o exercício quer? Dada essa matriz, ela possui esse polinômio característico, beleza, ok? Você vai perceber que eu já digitei esse polinômio característico aqui em cima, bacana. O determinante de A vale quanto? Então perceba, eu não conheço a matriz A, eu não tenho nenhuma informação da matriz A, mas através desse teorema que menciona o polinômio característico, né? Que é esse polinômio em função aí dos alto valores dessa matriz quadrada de ordem 3, em função desse teorema, eu sei que o meu termo independente é exatamente o determinante de A, certo? Então vamos olhar para o exercício original, para as informações que o exercício deu. Eu coloquei aqui, eu digitei, ok? Quem é, aqui eu tenho menos acompanhando o lambda ao cubo, aqui eu tenho que o resultado do traço da matriz A equivale a 2, que é o que está, aliás, minto, o traço da matriz A vale 0, porque eu não tenho o termo de grau 2 aqui na comparação, percebam isso, né? Agora, o que representa esse 2 aqui, ó, que acompanha lambda? Esse 2 que acompanha lambda representa exatamente, por comparação, menos ou o oposto da soma dos cofatores A1 com A22 com A33. E novamente, por comparação, aí eu respondo a pergunta do exercício. O determinante da matriz A é menos 5, ok? Tá aí, o determinante da matriz A é o menos 5, por quê? Porque o determinante da matriz A é dado justamente pelo termo independente desse polinômio característico, ok? Nada mais é um polinômio mesmo, né? É, o termo de grau 3, termo de grau 1, perceba que o termo de grau 2 não existe, é 0, né? Termo de grau, é, é, minto, aqui eu cometi um engano, né? Aqui é grau 2, ó, faltou 2 aqui. Então, provavelmente, você já deve ter visto isso e se perguntado por que o 2 não estava presente ali, né? Erro meu. Então, vamos voltar aqui, ó. O traço da matriz vale 2 e o oposto da soma desses cofatores vale, no caso, 1, né? Porque eu tenho menos aqui e menos de cá também. E agora sim, né? Já com todos os acertos relacionados aos termos anteriores, determinante da minha matriz A equivale a menos 5. Percebam, é exatamente essa a pergunta do exercício. Beleza, pessoal? É isso em relação a esse exercício. Agradeço a você que nos acompanhou. Espero encontrá-los em uma próxima oportunidade. Até!